Então, entrou pra gente aí uma ocorrência de uma, até o momento, né, uma suposta pessoa que teria desaparecido na água aqui próximo à AME, né, de imediato a guarnição deslocou para o local, verificou aqui com os moradores locais que realmente o fato era verir, e de imediato a guarnição fez buscas, né, pelas margens do rio, né, procurando primeiramente por margens, né, acreditando sempre a vítima estar com vida, né. Felizmente, quando a gente estava chegando próximo ao local aqui, já fomos informados que a vítima havia conseguido sair por conta própria, né, da água, felizmente, e graças a Deus não houve nenhum dano, nenhum ferimento com a vítima, né, só o dano material mesmo, a motocicleta da vítima que se encontra ainda dentro do rio ali, pra quando a água baixar, o corpo de bombeiros está ajudando aí a retirar essa moto do local. Agora, teve a vida poupada, né, porque muita água na noite de hoje, né, essa chuva, né, sim, uma chuva muito forte, né, a gente sabe que esse local aqui, até mesmo pela quantidade de lixo, entopimento dos bueiros aí, a água sobe muito, né, e infelizmente nessa noite aí quase trouxe aí uma vítima, né, uma fatalidade. Nilton, como é que foi a situação, Nilton? É, eu fui passar aqui na, rapaz, que saiu em chuva, e a água pra todo lado, rapaz, fui passar e a chuva levou minha moto embora, e eu fui com moto e tudo pra baixo, de água, ainda bem que foi um pau no meio da água lá que salvou eu, se não, tava morto, pedi a Deus, eu tenho uma filha de dois anos, e eu pedi a Deus, é a verdade, pedi a Deus e Deus salvou eu, falar pra você, se tiver enxurrada não passa não, que você morre. Chegou a passar, chegou a pensar alguma coisa de ruim na hora? Assim, eu pensei mais na minha filha, né, minha filha de dois anos, aqui na palmiteira, pô, dentro da rua, não só imaginava isso, é Deus salvando eu, livrando eu de alguma coisa. Você imaginou que dava pra passar ali naquela água, né? Ah, eu imaginava, mas não passa não, se fosse sair fora e ir, nem foi chuva assim, portona, chuva fraca, mas eu ia embora. Que moto que é a sua mesmo? Uma start preta 150. Ficou lá no meio do rio? Tá no meio do rio lá, amanhã não vai dar um jeito de achar ela, o bombeiro vai estar aí ajudando nós, graças a Deus. E aí, quando você foi arrastado, você conseguiu nadar um pouquinho, como é que foi lá e pediu socorro? Não, eu só pedi, eu só fechei a viseira da moto, do capacete na verdade, fechei a viseira e, tipo assim, e a chuva levou eu. Eu só fui bater nas mãos e, graças a Deus, achei um chiqueiro e um pedaço de pau no meio da água e foi o que me salvou, senão era só lá minha.